Valdir Alves Brandão, de 59 anos, proprietário deste supermercado na Avenida Los Angeles, no bairro Jardim Califórnia, foi preso na manhã de hoje, acusado de ter abusado sexualmente de uma adolescente de 14 anos. A denúncia chegou até os policiais, que passaram a investigar a vida do suspeito. Um vídeo foi descoberto, onde o empresário é flagrado praticando a ação criminosa contra a menor. Ela, que trabalha na empresa dele, estava realizando o seu serviço quando o homem se aproxima. Tenta beijá-la na boca, mas ela vira o pescoço e ele consegue beijar o rosto da adolescente. Depois, ele pega a mão da menor e passa em suas partes íntimas. Posteriormente, o homem tenta tocar o órgão genital da garota, mas ela empurra a mão do patrão. O flagrante foi feito pela própria vítima, que, acompanhada da mãe, levou a imagem até a delegacia. Segundo consta na denúncia, Valdir já havia abusado da garota diversas vezes. Ele vinha constantemente praticando esses atos libidinosos nela. Foi então que ela resolveu fazer essa filmagem. Ele não praticou atos sexuais com ela, a declaração dela foi nesse sentido. Mas os abusos eram constantes e eu perguntei para ela de que forma ele praticava esses abusos. Ela dizia que ele sempre estava com uma arma na cintura e, a todo instante, ameaçava ela de morte, tanto a ela quanto a família dela, e que, se ela falasse alguma coisa, um mal muito grave ia acontecer a ela ou a família dela. Então, ela se sentia coada. Não se trata de um estupro devulnerável, tendo em vista a menor ter 14 anos completos. O crime praticado aqui com ela foi o estupro comum, previsto no artigo 213 do Código Penal, tendo em vista que ele praticou esse delito mediante essa grave ameaça de estar sempre portando também essa arma de fogo. Outras menores já trabalharam no supermercado e algumas ainda trabalham. O que a polícia investiga, a partir de agora, é se essas adolescentes também foram abusadas pelo empresário. Um fato que me causou estranheza é que, na parte da tarde, ele só contrata menores. Só havia menores de idade trabalhando dentro do local que, aparentemente, é fechado. Então, nos causou estranheza esse modo desoperante de contratar essas menores para um local não tão seguro. O meu pedido de prisão foi no sentido de que, provavelmente, outras vítimas, ou já passaram por lá, ou estão sendo vítimas dele. Então, pode ser possível que outras vítimas compareçam à delegacia e denunciem. Nós vamos agora ouvir as outras pessoas que trabalham no local, menores, para ver se há outros abusos no local. Além do estupro, o proprietário do supermercado também responderá por crime trabalhista. Apesar de ser menor, ele tinha contratado ela um contrato verbal. Tem essa questão trabalhista também que vai ser encaminhada para os órgãos trabalhistas para apuração. E ele usava, então, essa situação hierárquica dele para realizar ali os atos contra a adolescente. É, e não para por aí, não. Em buscas realizadas no estabelecimento comercial e na casa do empresário, a polícia encontrou armas como uma espingarda calibre 12, dois revólveres e várias munições. O segurança do suspeito também acabou preso, pois estava em posse de parte do armamento. O segurança está preso em flagrante pelo porte de arma ilegal, tendo a vista que ele não tem porte para portar esse tipo de revólver. Nós vamos agora averiguar realmente se há registro dessas armas. Inclusive, o próprio proprietário também está sendo preso pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. O filho do empresário também foi conduzido para a delegacia, mas não deve ficar preso, segundo o delegado, já que ele estava apenas na casa e, no momento das apreensões, não estava portando nenhuma das armas. O investigado deu a sua versão dos fatos. Sobre a espingarda e os revólveres, ele disse que a havia comprado, pois tinha medo da violência. Essa arma, está muito perigoso o assalto, né? Aí, isso, é isso. Trabalhava em fazenda, tinha aquela espingarda aqui na esteja, né? E aí, está muito perigoso o assalto, essas coisas. Então, você não tem? Ah, elas são regularizadas? Não, não. Já sobre o crime de estupro, ele nega e diz desconhecer a existência do vídeo em que ele aparece passando a mão da adolescente em suas partes íntimas.